Olá tripulantes do Resenha, tudo bem com vocês? Hoje iremos mostrar os famosos do Brasil que morreram em 2019. Gugu Liberato Gugu Liberato, apresentador, 60 anos de idade, morreu no dia 22 de novembro, após sofrer uma grave queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ele tinha ido até o sótão de sua casa para consertar um ar-condicionado, caiu do andar após o piso ceder, provocando uma queda de 4 metros de altura. Caroline Bittencourt A modelo Caroline Bittencourt morreu aos 37 anos de idade, após cair de uma lancha no litoral de São Paulo, durante a tempestade que atingiu parte da região sudeste na noite de 28 de abril. Gabriel Diniz Gabriel Diniz, de 28 anos, ficou bastante conhecido por causa da música Jennifer. Morreu no dia 28 de maio, após a queda do avião monomotor em que viajava ao sul do Sergipe. Lúcio Mauro Lúcio Mauro, de 92 anos, pai do também ator Lúcio Mauro Filho, estava internado há 4 meses quando sofreu um acidente vascular cerebral no dia 11 de maio. Marcia Real Marcia Real, de 88 anos, morreu no dia 15 de março. Uma das pioneiras da televisão, ela atuou em novelas como Bebê a Bordo, 4x4 e De Corpo e Alma, e sofria de Alzheimer há mais de uma década. Jorge Fernando Jorge Fernando, de 64 anos, morreu no dia 27 de outubro. Ele estava internado e sofreu uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa. O mais recente trabalho dele na televisão foi a novela Verão 90, que marcou o retorno dele após dois anos afastado da TV, tempo que se recuperou de um AVC sofrido em 2017. Wagner Montes O apresentador e deputado estadual, Wagner Montes, morreu aos 64 anos no dia 26 de janeiro. Ele estava internado para o tratamento de infecção urinária e morreu de choque séptico e sépise abdominal. Em novembro, o apresentador já havia sofrido um infarto e chegou a ficar afastado da TV por conta dos problemas de saúde. Caio Junqueira Caio Junqueira morreu aos 42 anos no dia 23 de janeiro, no Rio de Janeiro, de uma parada cardíaca sete dias após sofrer um grave acidente de carro. Acy Marques da Cruz O compositor Acy Marques da Cruz, de 65 anos de idade, irmão do cantor Arlindo Cruz, morreu no dia 20 de abril. Walter Mercado Walter Mercado, de 87 anos, morreu no dia 2 de novembro. O astrólogo porto-riquênio, famosa pelo bordão Lee Guija, e faleceu devido a uma falha renal. Camille Marinho Camille Marinho, de 16 anos, morreu depois de travar uma batalha pública de dois anos contra o sarcoma de Weggen, um tipo raro de câncer que atinge, em sua maioria, crianças e adolescentes. Roberto Leal Roberto Leal, de 67 anos, morreu na madrugada do dia 15 de setembro. Ele vinha lutando contra um câncer há dois anos e estava internado no Hospital Samaritano, na capital paulista, desde o dia 11. Gabi Costa Gabi Costa, de 33 anos, morreu em decorrência de problemas cardiorrespiratórios. MC Sapão MC Sapão, de 40 anos, morreu no dia 19 de abril, durante uma eternação para tratar um quadro de pneumonia. Gilberto Marmorowski Gilberto, de 74 anos, morreu no dia 29 de janeiro, após uma luta contra um câncer. Entre os trabalhos mais conhecidos de Gilberto estão as séries Caça Talentos, estrelada por Angélica, Toma Lá Dakar, Quarela do Brasil e JK. Além de programas como Besorra Total, Linha Direta e além de se destacar na peça de teatro como Aluga-se o Namorado. Marquinhos Marquinhos, de 70 anos, morreu no dia 30 de março. Conhecido por seu trabalho com pegadinhas e pelo bordão, o que, o que, o que, rapaz? Marquinhos teve complicações após uma cirurgia, o que resultou na falência múltipla de órgãos. Marcelo Yucca Marcelo Yucca, de 53 anos, fundador do grupo Rapa, morreu no dia 18 de janeiro em decorrência de um acidente vascular cerebral isquêmico. Em 2018, ele já havia tido outro AVC. O baterista ficou paraplégico em 2000 ao ser atingido por nove tiros durante assalto na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Flora Diegues Flora Diegues, de 34 anos, morreu no dia 2 de junho, após dotar três anos contra um câncer no cérebro. A atriz era filha do cineasta Kaká Diegues e começou sua carreira no filme Tieta do Agreste, de 1996. Na Globo, ela atuou em Deus Salve o Rei e Além do Tempo. Paulo Antônio Pagini Paulo Antônio, o PA do grupo RPM, de 61 anos, morreu no dia 22 de junho, após ficar mais de 20 dias em estado grave na UTI, de um hospital de salto, no interior do estado de São Paulo. Segundo a banda, o PA teve complicações respiratórias decorrentes de uma pneumonia. Juarez Soares Juarez Soares, comentarista esportivo, de 78 anos, morreu no dia 23 de julho. O comentarista esportivo tinha câncer e estava se submetendo às sessões de quimioterapia. Ricardo Bochá Ricardo Bochá, de 66 anos, morreu em um acidente de helicóptero no dia 11 de fevereiro. Padre Quevedo Padre Quevedo, de 88 anos, morreu no dia 9 de janeiro de problemas cardíacos. Ele estava na casa do irmão Luciano Brandão, que atende jesuítas idosos e com problemas de saúde, onde morava desde 2012. João Carlos Barroso João Carlos Barroso, de 69 anos, morreu no dia 12 de agosto, após travar uma batalha contra um câncer. João Gilberto João Gilberto morreu aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas o artista sofreu problemas de saúde há alguns anos, um dos motivos de sua reclusão. Fernando Young Fernando Young, de 49 anos, morreu no sítio da família em Gonçalves, Minas Gerais, após ter uma crise de asma e uma parada cardíaca. Rubens Evaldo Filho Rubens Filho, crítico de cinema e apresentador, 74 anos de idade, morreu no dia 19 de junho. Ele estava internado na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, desde o dia 23 de maio. Ele deu entrada no hospital após desmaiar e sofrer uma queda de uma escada rolante, sendo internado para tratamento cardiológico e das fraturas decorrentes do acidente. Ruth De Souza Ruth De Souza, de 98 anos, morreu no Rio de Janeiro, no dia 28 de julho. Ela estava internada há quase uma semana por conta de uma pneumonia. Beth Carvalho Beth Carvalho, de 72 anos, morreu no dia 30 de abril por causa de uma infecção generalizada. Ela estava internada desde janeiro de 2019, quando deu entrada para fazer exames de rotina, mas seguiu hospitalizada até sua morte. Maurício Sherman Maurício Sherman, diretor de 88 anos, um dos criadores do Fantástico, morreu no dia 17 de outubro após complicações de uma doença renal crônica. Deise Cipriano Deise Cipriano, de 39 anos, morreu no dia 12 de fevereiro, uma das integrantes do grupo musical Fat Family. Deise enfrentava um câncer no fígado desde agosto do ano passado e estava em casa há quase um mês fazendo exames de rotina, tendo se submetido a uma sessão de quimioterapia no dia 31 de janeiro. Bibi Ferreira Bibi Ferreira, de 96 anos, morreu no dia 13 de fevereiro após sofrer uma parada cardíaca. Atriz, cantora, apresentadora e diretora, ela estava com a saúde bem fragilizada desde 2018. Seu último show aconteceu em dezembro de 2017. Yasmin Gabriele Yasmin Gabriele, de 17 anos, ficou conhecida por suas apresentações no palco do programa Raul Gil e chegou a trabalhar como assistente de palco do programa. Segundo informações, ela teria tirado a própria vida. A jovem sofria de depressão e sua última apresentação no programa Raul Gil foi em 2017, quando falou sobre ter perdido a mãe, vítima de um câncer, em 2012. Sergei Sergei Roqueiro, 85 anos de idade, morreu no dia 7 de maio. Ele que estava na UTI desde o dia 28 de maio, havia sido internado por 30 dias com um quadro de desidratação, pneumonia e infecção urinária. Ele ainda lidava com o quadro inicial de Alzheimer. Paulo Henrique Amorim Paulo Henrique Amorim morreu aos 76 anos na madrugada do dia 10 de julho. Ele estava em seu apartamento no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro e sofreu um infarto fulminante. Tuca Rocha Tuca Rocha, de 36 anos, sofreu um acidente com um jatinho no dia 14 de novembro em Maraú, no sul da Bahia. Lady Francisco Lady Francisco, de 84 anos, morreu no dia 25 de maio. Ela estava hospitalizada desde o fim de abril, após quebrar o fêmur e teve complicações após a cirurgia, precisando ser entubada, sedada e depois submetida a uma traqueostomia. Rafael Miguel Rafael Miguel, de 22 anos, foi assassinado no dia 9 de junho. O jovem ficou conhecido por estrelar um comercial em que pedia brócolis para a mãe em um mercado. Posteriormente, ele interpretou o Paçoca no remake da novela Mirim, Chiquititas, do SBT. Paulo Cupertino, o assassino, então sogro de Rafael, que não aceitava o namoro do ator com a filha dele, Isabella Tibi Cherani. Rafael e seus pais, João Alciso Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram executados por Cupertino, que chegou o disparando ao ver o trio chegando à sua casa, justamente para conversar com ele sobre o namoro entre seus respectivos filhos. D'Artagnan Jr. D'Artagnan Jr., de 58 anos, morreu no dia 24 de fevereiro. O ator tinha hepatite C e sofria de pancreatite. Sônia Guedes Sônia Guedes, de 86 anos, morreu na noite do dia 3 de junho. Ela lutava contra um câncer e informou a assessoria de imprensa do SBT, emissora em que fez seu último trabalho à novela Chiquititas, de 2013. Bira O Birajara Penacho dos Reis, músico, mais conhecido como Bira, faleceu no dia 22 de dezembro de 2019, aos 85 anos, sempre lembrado por conta de sua risada característica e pelo seu jeito bastante simpático. Bira foi, durante anos, baixista do cesteto de Jô Soares na TV. O músico faleceu em decorrência de uma parada cardíaca, dias após sofrer um AVC. Rapadura O humorista Charles Gutenberg, mais conhecido como Rapadura, faleceu aos 57 anos, no dia 26 de novembro. Rapadura estava na UTI de um hospital de Jundiaí, São Paulo, após complicações pós-operatórias de uma cirurgia, pelo qual o humorista passou para a retirada de um cisto no intestino. E os salvos de hoje vão para Vamo Luz Atonone, Alança Luciano, Nando Pai, Pitty Costa, Mário Boagente, Henrique Paulo Oficial e Jô Silva. Muito obrigada pessoal, seu comentário e joinha é muito importante, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.